Pra você não dizer algum dia, meu bem, que eu não avisei Certas noites eu sou só do samba, eu sou da orgia Nessas noites você não me encontra, meu bem Nem dentro da lei Às vezes eu vou deixar a razão pela folia Me embasar e desaparecer E sequer olhar pra trás e desaparecer Me perder, me adiantar e desaparecer E deixar o samba me levar Não me venha dizer algum dia, meu bem, que eu te enganei Certas noites eu sou só do samba, eu sou da orgia Nessas noites você não me encontra, meu bem, nem dentro da lei Às vezes eu vou deixar a razão por poesia E ralar e desaparecer E sequer olhar pra trás e desaparecer Me perder, me adiantar e desaparecer E deixar o samba me pegar E desaparecer E desaparecer E sequer olhar pra trás e desaparecer Me perder, me adiantar e desaparecer E deixar o samba me levar Nessas noites você não me encontra, meu bem Nem dentro da lei Nem dentro da lei Às vezes eu vou deixar a razão pela folia E zapar e desaparecer E ralar e desaparecer E rafar e desaparecer E vazar e desaparecer Aplausos Aplausos